Eu tenho um lindo nome No meu coração Gravado com letras de ouro Que não se apagarão Rosa, Santa Vó Rosa Rosa do meu coração Rosa, querida Vó Rosa A quem direciono a minha oração Quando um desalento Vem me abater Amo este lindo nome Pra me defender É o teu lindo nome O Vó Rosa Meu Consolador Rainha da minha vida Minha divina flor Assim como gravei o teu nome Vó Rosa, querida Vó Rosa, querida Vó Rosa, querida Vó Rosa, querida Vó Rosa, querida